A preocupação com o tempo fez uma jovem nadadora brasileira buscar o apoio da tecnologia. Joana Maranhão conta com a ajuda de um equipamento novo no país para ser mais rápida na piscina e poder brilhar nas Olimpíadas. Joana Maranhão, 16 anos, bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo e índice olímpico nos 400 metros medley. Considerada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, uma das maiores esperanças de medalha em Atenas. Mas para quem vive na água desde os 6 anos, agora uma sensação diferente. Totalmente esquisito, quer dizer, como é que eu vou me equilibrar para nadar com isso aqui, mas vamos ver. Pela primeira vez no Brasil, uma nadadora usa a tecnologia de ponta como parte dos treinamentos dentro da piscina. Equipamentos de quem quer enxergar recordes e medalhas em Atenas. O nome é complicado, analisador metabólico por telemetria. Mas o princípio é simples, os tubos coletam o oxigênio consumido pela nadadora. Os dados são enviados para o computador, que mostram neste gráfico o treinamento ideal para Joana. A gente sabe o consumo de oxigênio dela, a produção de gás carbônico e a velocidade crítica de treinamento para ela. O técnico vai poder, com esses dados, dar uma determinação de que velocidade exata de treinamento ela teria. Enquanto ela nada, o treinador observa com esta espécie de óculos, ligados a uma câmera que mostra os movimentos de Joana embaixo d'água. A técnica vai mudando à medida que o nadador vai cansando, então nós podemos verificar onde estão os erros, as falhas para tentar corrigir. O equipamento custou 90 mil reais e é parte do programa do Centro de Excelência do Esporte da Universidade de Pernambuco. Esses fatores extras que vão ajudando quando você chega naquele nível, que está todo mundo junto, sabe? Acho que são essas coisas que vão fazer a diferença. Tecnologia não ganha medalha, mas se ajudar, Joana.